Olha, seguindo aqui com o programa Carlos Camargo desta sexta-feira, nove para o meio-dia, onze e cinquenta e um agora. Olha, socorristas do SEAT foram acionados para atender a uma vítima de acidente de trânsito na rodovia Carlos João Strass. A vítima, o Alisson, de trinta anos, ele teve uma fratura na mão e um corte na perna. Segundo informações, ele estaria ali pelo chamado corredor entre os carros, isso é um perigo, hein? Quando uma caminhonete parou e ele acabou batendo na traseira do veículo. Uma mulher que estava em um outro carro logo atrás parou para ajudar e evitou que outros carros batessem no motociclista que estava no chão. Imagina só se essa mulher não para e os outros carros acabam passando por cima dele. Hum? Onze e cinquenta e um. Vamos conferir na tela. Os socorristas do SEAT foram acionados ontem à noite para atender uma vítima de acidente na Carlos Strass. A vítima foi o Alisson, de trinta anos de idade. Ele que, segundo informações, estaria pelo corredor entre os veículos quando uma caminhonete parou e ele acabou batendo na traseira. Situação desse motoqueiro aí, Maurício? Bem, o Alisson tem uma fratura aberta ali no quinto dedo da mão esquerda e uma laceração até importante na parte posterior da perna direita. Acabou lacerando ali a musculatura mais de vinte centímetros ali expondo toda a parte muscular ali da perna. O tal do corredor é isso, né, Maurício? Sempre tem esse perigo, né? Exato. Ali é um local de um fluxo grande de veículos. Segundo o Alisson, uma falta de atenção ali na hora que o trânsito acabou reduzindo. Acabou acertando a traseira desse veículo aí. Não conseguiu evitar a colisão e resultou esses ferimentos que fica a cargo do Hospital Evangelico. O motorista de um veículo até parou, sinalizou, ficou ali segurando o trânsito até porque ele podia ser atropelado também, né, Maurício? Sim, teve ajuda ali de outros condutores. Acabou sinalizando o local, deixou o carro ali protegendo o Alisson, que encontrava-se sentado no asfalto, até a chegada da ambulância. Os ferimentos nele então, Maurício? Ele tem uma fratura aberta no quinto dedo da mão esquerda, acabou arrancando a ponta do dedo ali. E tem uma laceração grande ali na parte posterior da perna direita, que vai ser reconstruído ali e costurado na intra-hospitalar. Hospital terciário pra ele? Ele fica a cargo do Hospital Evangelico.